a gente tá falando do seu bloco do seu pai cedo e não vai voltar não tem interesse de voltar não depois que você fez não tem que ir lá para mim então mas a sua cabeça tipo assim quando que eu vou fazer a cabeça do bloco do paraíba o bloco da bia agora não sei o bloco da vida do paraíba a vida para nossa visão é que atingir o vídeo que ele é paraíba só deu que para ele o velho eu colocaria o meu nome da grandeza aí nossa eu vou fazer um bloco novo se for se inovar para não mora aqui não vou fazer um bloco aqui né porque o bloco já também não ia ficar parando mais de ir no barracão nem nada ele ia passar para o clube e fazer uma área open bar e uma área pública entendeu o que eu fiz ele ia fazer assim só que eu não penso nisso não velho a não ser que alguém de evento faça assim Bia vamos pegar junto aí não vai junto a gente coloca sua cara lá seu nome ajuda em tudo mas tipo assim eu saí pegando para caçar patrocínio sozinho igual eu fiz não vou de jeito nenhum porque o bloco já tem a fama né já tem o nome você sabe que vai dar gente já carrega a galera sozinho não faço mais não então eu fiquei louca não imagina mas aí no caso seria pago se fosse fazer só no clube não é aí o próximo que eu ia até fazer uma se fosse para fazer eu ia fazer até uma enquete assim no Instagram que já que é o público mais daqui pessoal responde vocês gostariam se tivesse uma área open bar ou tudo liberado porque tem gente que igual aqui tipo assim você gasta numa noite bebendo a noite inteira você paga cinquenta e você encontra um outro no camarote tá barato na verdade não é então tipo assim eu acho que mais vantagem o camarote fica pagando toda a noite inteira bebida eu vou falência não tem jeito sim aí se o pessoal aprovasse muito camarote se alguém pegasse comigo aí eu ia aderir a ideia do camarote deixa eu ficar aberto aí tá quem tiver interesse em ajudar para dar seguimento do bloco que não pode acabar deixa aqui já deixa eu pegar comigo aí é isso aí esse ano não teve